Empoderar pessoas que constroem o futuro, esse é o propósito que nos move. É nisso que acreditamos e é por isso que, todos os dias, moldamos um futuro novo, melhor. Um futuro construído por pessoas que valorizam a vida, que colocam a segurança em primeiro lugar independente da situação e que cuidam umas das outras. O futuro que estamos moldando, juntos, conecta os nossos produtos e as nossas habilidades às necessidades do mundo, às possibilidades que ele nos mostra, aos sonhos daqueles que ousam inovar, reaprender, redescobrir. É por isso que nos permitimos ser aço, mas também ser grafeno, ser pesquisa e desenvolvimento, ou ser parte de algo maior, com a curiosidade e o entusiasmo de quem explora o novo. Esse espírito nos conecta a pessoas que também querem transformar, que estão abertas a novas formas de ver o mundo, de interagir com ele. E isso nos mantém jovens, mesmo com quase 120 anos de história. Nós acreditamos que mudar é necessário, que gera movimento, evolução e que, mais do que fazer parte, é preciso impulsionar tudo isso. Evoluímos na nossa forma de pensar, a maneira como fazemos negócio, mudamos realidades e perspectivas e nos orgulhamos disso. Colaboramos para que o mundo seja mais justo, inclusivo, sustentável e digital, mais acessível. Nos desafiamos a ser excelentes naquilo que podemos controlar e nos permitimos viver a adrenalina do inesperado e das surpresas que estão pelo caminho. Elas contribuem para que sejamos mais flexíveis e ágeis. Somos muitos, diversos e nossas diferenças nos fortalecem, nos provocam, nos tornam capazes de realizar coisas incríveis juntos. Estamos unidos por um mesmo propósito. Empoderados para realizar algo grande hoje, porque para nós o futuro já é agora. Empoderados para realizar algo grande hoje, porque para nós o futuro já é agora.